Fala aí pessoas, tudo certo? Como é que vocês estão? Eu sou o Axion e hoje estou aqui de volta em um novo mundo super plano para finalmente mais uma edição da nossa revisão, mas que completa dessa vez sobre o update oficial 1.14.0 Isso daqui é a nossa série onde a gente faz revisões completas das novidades, das atualizações oficiais E essa atualização aqui eu devo dizer para vocês, ela apesar de ser pequena, ela trouxe bastante coisa realmente interessante E aliás, antes de começar com essa review, como eu já fiz lá no vídeo da atualização 1.13 Tenho que passar um detalhe muito importante para vocês, que é sobre o nosso matador de tridente Que agora voltou a funcionar, olha só que beleza Eu já compartilhei isso no Twitter e também na aba comunidade do canal, então quem me acompanha lá já está sabendo dessas paradas antes Mas esse matador de mobs aqui, que permite você matar os mobs de forma FK, de modo que o jogo pensa que foi você que fez Isso tinha parado de funcionar na atualização 1.13, agora na 1.14 voltou a funcionar No entanto, aquele outro modelo de matação de mobs AFK, que era bem semelhante a isso, só que utilizava aquele pistão normal e o tridente no chão Esse modelo aqui infelizmente não funciona mais, agora é só aquele outro lá com o carpete Pelo menos agora a gente pode voltar a matar esses mobs AFK Uma coisa que eu pude perceber sobre essa trapezinha aqui do carpete Assim como aquela em que o tridente vai no chão, que parou de funcionar porque no chão o tridente continua se movendo Ao acertar os mobs, aqui parece que ele também se move Aos pouquinhos ao acertar os mobs, no entanto, parece que ele chega a um ponto onde ele alcança a borda do carpete Ou algo assim, e ele para de se mover, de modo que ele nunca sai do alcance dos bichos e segue matando eles pra sempre Durante os meus testes eu pude notar também que quando você utiliza essa máquina aqui com 1 de atraso Ela ainda tem alguma chance de parar de funcionar, no entanto, se você deixa aquele repetidor ali no TIC 2 A chance disso acontecer é zero E também uma outra coisa que está fazendo esse esquema quebrar por algum motivo do além É quando cai bebê zumbi lá dentro No entanto, com o zumbi, esqueleto, qualquer outro mob está sendo de boa E eu tinha que passar essa informação pra vocês logo no começo desse vídeo Porque esse é o mecanismo mais importante dessa edição do jogo Que permite muita coisa bem da hora que seria um saco da gente jogar assim Como a farm de XP AFK utilizando spawner E também a farm de raids, que é uma maravilha E eu detestaria perder ela Agora sim, vamos ver as novidades A começar pelas adições, aqui temos o mobzinho novo A famosíssima abelha Que deve já ser uma velha conhecida de quem anda jogando as betas da Bedrock Ou as snapshots do Java Esse novo mob é meio que o foco dessa atualização Além de algumas outras pequenas mudanças Em outras coisas já existentes do jogo que a gente vai ver mais lá pra frente Essas abelhas estão intimamente ligadas a esse novo bloco aqui Que é um ninho de abelhas que vai spawnar em árvores Na planície, no campo de girassóis Ou naqueles biomas de flores Elas são mobs pacíficos, não passivos Tem 10 de vida que equivale a 5 corações Vão sair por aí procurando flores Que pode ser de literalmente qualquer tipo Pra levar pólen pro ninho de abelhas e fazer mel E por não serem mobs passivos Você não vai querer bater nelas durante a sua jogatina de survival Porque elas vão atacar de volta E elas atacam em ordem Então se você irritar uma delas Todas vão atacar juntas Semelhante a como os cachorros e os zombie pigmans fazem Quando uma delas te ataca Ela vai te dar o efeito de veneno E por conta de perder o ferrão Assim como na vida real Ela vai acabar falecendo alguns momentos depois Por ser um artrópode Assim como as aranhas Ela vai ser afetada Recebendo dano adicional de itens Que forem encantados com o reino dos artrópodes Se você quiser criar elas no seu mapa Você pode reproduzir elas utilizando flor Cada colmeia dessa que você encontrar pelo seu mapa Vai ter até 3 abelhas dentro E esse bloco só pode ser coletado no survival Se você tiver um item de toque suave Além de tudo Se você clicar nele com uma tesoura Você vai conseguir um dos novos itens Que é o favo de mel Se você clicar nele com a garrafinha Você vai conseguir outro dos novos itens Que é a garrafa de mel Logo logo eu vou passar as funcionalidades pra vocês Bora dar o game mod S Vou colocar essa outra aqui no chão Primeiro quebrando uma com a mão Não dropa nada Segundo quebrando com toque suave E ela vem E olha só Quando eu quebro aquele negócio Vocês repararam que aquelas abelhas ali Ficaram bravas por alguns momentos É o que vai acontecer Primeiro quebrando uma com a mão Não dropa nada Quando você mexer com essas colmeias aqui A não ser que você utilize a manha De botar uma fogueira lá embaixo Da colmeia que for a casa das abelhas Porque aí elas vão ficar suave Elas vão ser meio entorpecidas pela fumaça Voltando para o survival Com aquele novo item de favo de mel Você consegue fazer essa colmeia artificial Que diferente da outra Você pode craftar e além disso Dá para coletar sem ter toque suave O crafting dela é muito, muito simples Madeira em cima, madeira embaixo Os favinhos aqui no meio Você já faz um bloco novo Ele vai servir para criar abelhas da mesma forma Elas vão ter esse bloco como a casa delas Caso seja o único disponível Onde elas estiverem E vão fazer mel aqui Igual elas fazem ali De modo que você consiga coletar Com a tesoura ou com a garrafinha E de repente até Utilizando um dispenser com uma tesoura dentro Ou com uma garrafinha dentro Um detalhe interessante sobre essa garrafinha de mel Além do crafting que você consegue fazer com ela Mais lá para frente É que ela serve como fonte de alimento Então vamos bater a cabeça aqui para perder fome Recuperando três barrinhas de fome Que é exatamente o mesmo tanto que o frango assado faz Então não é nada mal E além de tudo O mais interessante sobre isso É que ele remove o efeito de veneno O que vai torná-lo bastante útil Se você for fazer uma farm disso Para utilizar como a sua fonte de comida Pode ser algum tanto inconveniente Porque ela estaca em 16 Pode Mas especialmente se você for explorar Uma mina abandonada Que tem aranha da caverna Ou enfrentar as raids Que vem com bruxas Que na minha opinião São o mob mais perigoso das raids Já que o dano de veneno Ignora a armadura Você vai querer se livrar logo daquele efeito E esse frasquinho aqui É uma boa alternativa Além daquele crafting ali Com esse novo item de favo de mel Você também consegue fazer outro crafting Que é o bloco novo O bloco de favo Que não tem nenhuma utilidade especial Além de ser um novo bloco decorativo Bem do diferenciado Que vai tirar algumas possibilidades novas Em termos de decoração Achei ele bem interessante Mas mais interessante ainda É esse novo bloco aqui O bloco de mel Que você vai fazer com os frasquinhos de mel Formando um quadrado assim E ele é semelhante ao bloco de slime Em alguns aspectos Ele é grudento Ele é translúcido No entanto Para começar a falar das diferenças Em cima dele você anda bem mais devagar Também não consegue pular muito alto Assim como o bloco de slime Esse bloco de mel também consegue grudar E mover outros blocos No entanto Ele não tem nenhuma interação com o bloco de slime E o fato de eles não grudarem Abre algumas novas possibilidades Muito interessantes Como você por exemplo Conseguir mover grandes quantidades de blocos Intercalando entre esse e esse E também algumas máquinas voadoras diferenciadas Outra funcionalidade do bloco de mel É que além de tudo Ele também serve para amortecer Dano de queda Amortecendo 80% dela Então se a gente der um TP aqui em cima E cair ali Essa torre tem 10 de altura Então normalmente Vamos pular aqui sem nada É para você perder uns 4 corações de vida Aproximadamente No entanto Se você cai em cima dele Vocês podem ver que eu perdi bem menos Isso é outra diferença dele com o bloco de slime Porque o bloco de slime Ele amortece 100% do dano de queda Só que faz você ficar quicando por aí Enquanto esse bloco simplesmente não quica Você cai e gruda E ele não amortece 100% Isso significa que agora Você tem 3 opções de blocos Para amortecer o dano de queda O slime O bloco de feno Que já existia também E lá na wiki consta Que ele também Reduz em 80% O dano de queda Só que Eu percebi fazendo testes aqui Que na verdade Ele reduz bem mais Essa queda tem um dobro de altura Em relação a outra E eu perco menos dano Caindo aqui Do que caindo aqui Então pelo que eu pude ver O amortecimento do bloco de feno Está para mais de 90% Enquanto que esse aqui é de 80% E esse é de 100% Só que quicando E um outro detalhe Muito interessante Sobre esse bloco de mel Que é o bloco mais interessante Dessa atualização Olha o tanto de funcionalidades Que ele tem É que além de tudo Você consegue grudar Em uma parede dele E descer bem devagar Sem levar absolutamente Nenhum dano de queda E isso vai abrir Algumas possibilidades Bem interessantes Principalmente Em termos de parkour Galera que cria mapas Ficou bem felizinha com isso Aliás Uma coisa que eu vi Que acontece no Java Mas aqui eu não cheguei a testar Foi que os itens Estavam sendo amortecidos também E olha só É exatamente a mesma coisa Que os itens também Estão caindo devagarzinho Isso é muito legal Muitas possibilidades interessantes Vindo com esse bloco de mel E não termina por aí Porque além de tudo Se você colocar eles Dessa forma aqui Envolvendo uma coluna de bolhas Você consegue fazer um elevador Totalmente seco Onde você pode subir Sem entrar em contato com a água Diferente dos outros blocos Com os quais você não consegue fazer isso Com o bloco de mel Isso é possível Porque quando você encosta nele Você fica um tantinho mínimo Mais pra dentro daquele bloco Em relação aos blocos normais Então aqui vocês podem ver Que eu estou encostando Nesse bloco de vidro Mas se eu for andando aqui Pro lado bem devagar Num dado momento Vocês vão perceber Que eu dou uma entradinha pra lá E essa diferença de tamanho Nos blocos Essa entradinha Que você dá aqui No bloco de mel Faz com que Quando você chega aqui Nessa quininha Uma parte mínima Da sua hitbox Acabe entrando na coluna de bolhas Possibilitando você Ser afetado por ela De forma semelhante A como você consegue Levar flechada Por trás dessas quininhas aqui E como os aldeões Conseguem ser atingidos Pelos zumbis Através delas também Um último detalhe Sobre esse bloco de mel É que assim como O bloco de slime Ele também te gruda E também retarda O seu andar Mesmo através do carpete Ou seja Ele é bem semelhante ao slime Em alguns aspectos Bem diferente em outros E vai possibilitar Uma grande quantidade De coisas interessantes Pra você fazer Do seu game A partir de agora E basicamente Essas foram as adições A partir de agora Vamos seguir com as mudanças Primeira delas Como eu disse lá atrás A partir de agora O ejetor consegue coletar O mel Se tiver uma garrafinha Dentro dele E ele for apontado Pra uma casa de abelha Ou uma colmeia E além disso Ele também consegue Coletar água Da mesma forma Algo que promete Ser bastante útil Imagino que você Consiga encaixar Um separador de itens Aqui embaixo Pra puxar só O frasquinho de mel Ao fazer isso Com uma casa de abelhas No caso do frasco de água Isso é impossível Porque ele está aqui em um Mas também seria algo Bem inútil O bloco de slime Na Wiki diz que foi mudada A textura dele Pra ele ficar igual Do Java Só que eu meio que não Notei diferença Diga aí se vocês acham Que ele está diferente A mudança deve ter sido mínima Mas recentemente Os desenvolvedores Estão numa vibe muito forte De fazer O que eles estão chamando De paridade Que é levar recursos Que são exclusivos Do Java Pra Bedrock Edition E coisas que são exclusivas Da Bedrock Pro Java Inclusive na base Bias oficial do Java Levaram bastante coisa Que só existia na Bedrock Pra lá Pra deixarem Essas duas edições Do jogo Cada vez mais próximas Uma outra mudança Que a gente recebeu aqui Foi sobre o famosíssimo laço Agora você pode utilizar ele Pra laçar golfinhos Jaguatirica Papagaios E até mesmo Ursos polares Coisa que até antes Desse update Não estava dando Uma outra coisa Que lá de Snowy Só que isso eu confirmei Que não está acontecendo Foi que eles falaram Que no menuzinho do criativo A ordem dos ovos de spawn Aqui tinha sido alterada Pra ficar em ordem alfabética Só que na verdade Não está em ordem alfabética Nem em português Nem em inglês Nem em idioma nenhum Então bom Eu leio assim de logs Em ambos os sites Oficiais No caso a Wiki E o Feedback.minecraft Porque ambos Têm as suas vantagens E desvantagens No caso a Wiki Dá alguma quantidade De informações a mais Só que algumas delas Acabam vindo erradas Outras são bastante úteis Como alguns detalhes Sobre as abelhas E tudo mais Que não tem no Feedback.minecraft Enquanto que o Feedback.minecraft Dá informações menos detalhadas Porém 100% corretas Uma outra alteração Que a gente teve É que agora você não consegue Mais começar a nadar Numa água com 1 de altura Algo que é desvantajoso Em alguns casos Mas também vai ser Bastante útil em outros Por exemplo Esse tipo de passagem Pra você entrar Num espaço de 1 bloco por 1 Até antes dessa atualização Aqui você estava começando A nadar E entrando naquele espaço Ali normalmente Inclusive o Cromos Tem isso no mapa dele Eu estava pensando Já em fazer isso No meu mapa também Agora isso não é mais possível E pra fazer isso Você vai ter que ter 2 blocos de água Um em cima do outro Desse jeito você consegue Começar a nadar E entrar aqui normalmente Dentro desse espacinho De 1 bloco Mas apesar dessa desvantagem Tem uma coisa Que estava sendo Bastante inconveniente Que era Às vezes você está Andando pelo seu mapa No survival Acabava encontrando Uma fonte de água No pé de uma montanha Ou dentro de uma caverna E por menor que fosse A quantidade Como nesse pinzinho De correnteza aqui Você acabava sempre Começando a nadar Embaixo dela E isso era um tanto Inconveniente Nas explorações E acabou sendo melhorado Com essa mudança Então de maneira geral Acho que essa alteração É mais boa do que ruim Uma outra mudança É sobre as patrulhas Isso eu não cheguei a reparar Porque eu entrei pouco No Nether E menos ainda No The End Durante a atualização 1.13 Mas aparentemente Eu estava spawnando Patrulhas Illagers Nessas duas dimensões Uma coisa bem bizarra Que felizmente Foi arrumada nessa versão E agora não está mais Agora eles estão nascendo Só no Overworld Como deve ser Então terminamos A parte das adições Terminamos a parte Das mudanças No entanto Além das abelhas Essa edição Da Bedrock Edition Também teve uma outra Grande estrela Dividindo espaço Que é ninguém mais Ninguém menos Do que o Playstation Porque nesse mesmo dia 10 de dezembro Em que houve a liberação Do update oficial Buzz e Beast Para todas as plataformas Os jogadores da edição De Playstation 4 Também receberam Uma atualização gratuita Que transformou Essa edição do jogo Em parte Da Bedrock Edition Junto com Xbox One Windows 10 Nintendo Switch E Mobile Permitindo crossplay Entre todas essas plataformas E mais um monte De possibilidades Bem, bem Interessantes Para os jogadores Da Playstation 4 Edition Que receberam tudo De uma vez só Tanto a transformação Dessa edição do jogo Em Bedrock Edition Quanto a própria Atualização das abelhas O dia 10 Foi um dia de celebração Para os jogadores Dessa plataforma Então agora vamos Com algumas informações Importantes Sobre esse update Da Playstation 4 Edition Se você é jogador Da edição de Playstation 4 Você já pode começar A jogar na Bedrock Edition Na hora Sem precisar criar Uma conta da Microsoft No entanto Para jogar em crossplay Com jogadores De outras plataformas Você precisa criar Uma conta da Microsoft E linkar ela Com a conta da PSN Lembrando Isso é extremamente importante Quando você criar Uma conta da Microsoft E linkar ela Com a conta da PSN Ela nunca mais Vai poder ser deslinkada E você nunca vai poder Linkar uma outra Conta da Microsoft Então tome muito cuidado Antes de fazer isso A partir do momento Em que você Linkar essas duas contas Você vai poder Desfrutar tanto Do crossplay Quanto de Poder utilizar Os seus itens Adquiridos da loja Em todas as Plataformas Bedrock Com a mesma conta Microsoft Isso quer dizer Se você comprar Um mapa Na edição De Playstation 4 E logar com a mesma Conta no Minecraft De celular Você vai poder Ter esse mapa lá Entre várias outras coisas Para linkar A sua conta da Microsoft Com a conta da PSN Você simplesmente Faz login Dentro do jogo E ele vai te redirecionar Para um site Com instruções Que você tem que Seguir a risca Lembrando que as instruções Vão estar muito provavelmente Em inglês Eu não sei Porque eu não tenho PS4 Mas praticamente tudo No Minecraft Está em inglês Então fique esperto Com isso Se você não sabe inglês Na hora de linkar As contas Peça ajuda Alguém que sabe Jogadores da edição De Playstation 4 Do Mine Continuam precisando Ter assinatura Da Playstation Plus Para poder jogar online Como existe o Live Gold No Xbox O que é uma coisa Bem esquisita Para jogadores de PC E mobile Você ter que pagar Para jogar online Mas infelizmente Acontece isso nos consoles Todos os mundos Da edição Do Minecraft De Playstation 4 Vão ser convertidos Para Bedrock Edition Automaticamente Mas você precisa Tomar cuidado Com mundos Que são da edição De Playstation 3 Porque eles Você não pode abrir Direto na Playstation 4 Bedrock Você vai ter que abrir Na Playstation 4 Edition Primeiro Carregar ele Na edição de PS4 E abrir Para depois Você poder carregar E abrir normalmente Na Bedrock Para passar os mundos De uma edição Para outra No fim da lista De mundos Vai ter o botão Escrito Sync Old Worlds Você simplesmente Clica nele E todos os mundos Que estiverem armazenados No dispositivo Vão ser carregados Na nova edição A edição de Playstation 4 Transformada em Bedrock Ainda não vai ter suporte Ao Playstation VR Mas provavelmente Isso vem no futuro E quanto aos conteúdos Que foram baixados Na edição de Playstation 4 A grande maioria deles Você vai continuar tendo Mas alguns Vão acabar sendo perdidos E basicamente São essas as novidades Da atualização oficial 1.14.0 Da Bedrock Edition Uma atualização muito importante Muito interessante E que abre algumas possibilidades Bem legais Aqui para nós Dá até vontade De começar a mexer com isso No próximo episódio de Survival Que eu vou fazer E aí eu já mostro para vocês Na prática Como é que a gente mexe com as abelhas Então por esse vídeo é isso Se você tiver gostado Se esse vídeo tiver sido útil Para você Lembre-se de apoiar ele Com o seu like Porque isso é extremamente importante Para esse canal Se você estiver se perguntando Como que eu fiz isso daqui Eu simplesmente Editei o resource pack Dos quadros customizados É uma coisa Relativamente bem simples De se fazer A change log Dessa atualização Como eu disse Para você conferir 100% das alterações Entre tudo isso daqui Que eu falei Tem inúmeras correções de bugs Como em todas as atualizações E também Algumas novidades De nível mais técnico Que são coisas mais interessantes Para criadores de mapas e addons Que eu prefiro Não me aprofundar aqui Estão ambos na descrição Tanto a change log No feedback.minecraft.net Quanto no site Da wiki oficial Então por hoje é isso A gente sempre se vê No próximo vídeo E Falou Tchau 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 Tchau